Bem, muito boa tarde a todos, muito bem-vindos a este... Boa tarde a todos, damos as boas-vindas a este webinário. Vamos falar sobre a convocatória de embaixadores da LACNIC. Este webinário será apresentado por Guilherme Sicileu, líder de pesquisa e desenvolvimento de infraestrutura de LACNIC. Muito obrigada a todos por estarem aqui conectados. Eu sou Sandra Reis, da equipe de LACNIC. Dou as boas-vindas e agradeço muito por estarem aqui no horário certo. Antes de começar e dar a palavra para o Guilherme, quero comentar como será este webinário. Vamos dedicar mais ou menos uma hora a esta reunião. E o webinário terá interpretação simultânea em três línguas, espanhol, inglês e português. Podem escolher agora a língua de sua preferência. Clicando na barra inferior da sua tela do Zoom. Aproveito para comentar também que este webinário está sendo gravado. E nos próximos dias iremos compartilhar o link para que possam ter acesso. Também quero comentar que no final da apresentação teremos um espaço de perguntas. Enquanto o Guilherme presente sobre este programa, vocês podem fazer as suas perguntas na caixinha de Q&A, de perguntas e respostas, que também está na parte de baixo da sua tela do Zoom. Assim, vamos responder todas as perguntas que tenham. Espero que possam aproveitar a sessão de hoje. E agora passo a palavra para o Guilherme. Obrigado, Sandra, pela apresentação. Em primeiro lugar, quero agradecer a todos que estão aqui conectados e estão interessados por este programa. Agradeço muito. E tomara que vocês aproveitem, que seja interessante para vocês, que seja de utilidade. Vou comentar um pouco do que se trata esta iniciativa e quais são os objetivos que nós temos por trás disso. O meu nome é Guilherme Sicileu. Eu trabalho na área de pesquisa e desenvolvimento da LACNIC. A minha equipe está formada pela Elisa Peirano, que também trabalha comigo na área de pesquisa e desenvolvimento, e Alejandra Costa, que também trabalha na nossa equipe. Estamos dentro da área de tecnologia da LACNIC. Este programa de embaixadores de pesquisa e desenvolvimento tem o objetivo de formalizar, através deste programa, a colaboração que tínhamos até agora e que tivemos durante todos estes anos com vários parceiros que fazem parte da comunidade e tentar encontrar novos parceiros também. Com o passar do tempo, nós recebemos apoio para a nossa missão da LACNIC e a implementação de infraestrutura de muitas pessoas da comunidade. Tivemos apoio. Assim, queremos, de alguma forma, trazer uma certa formalidade para isso, porque acreditamos que pode ser útil. Portanto, esta é a ideia deste programa. Formalizar a colaboração que tínhamos já de alguns líderes tecnológicos e de novos também. Esse é outro dos objetivos, encontrar novos referentes em diferentes países. E, como eu disse, como vemos essa colaboração que vocês têm conosco, está se manifestando no fato de que nós queremos fortalecer as capacidades tecnológicas para uma comunidade internacional aberta e estável. Vamos falar de alguns detalhes, mas vamos ver quais são os principais objetivos. Encontrar novas lideranças, nos aproximar da comunidade e reforçar os laços de colaboração que já temos, formalizando essa colaboração, além de fortalecer as capacidades tecnológicas, o fortalecimento de infraestrutura e as atividades de IP mais D que nós temos. Bom, qual é o nosso objetivo? Buscar e potenciar novos líderes tecnológicos na América Latina e no Caribe. O objetivo é que esses líderes nos ajudem a levar à frente a missão da LACNIC em relação à pesquisa e desenvolvimento. Nós temos alguns objetivos e uma missão específica na implementação de infraestrutura ou de pesquisa e, portanto, nós não podemos trabalhar nesse sentido sozinhos. Precisamos da comunidade regional. É, portanto, que precisamos de pessoas que nos ajudem a levar isso à frente. Assim, nós queremos que vocês sejam os nossos embaixadores de P mais D. Vocês serão os embaixadores da LACNIC de P mais D. Como contraparte, uma das coisas que nós queremos é dar apoio aos embaixadores a que sejam referentes nas suas comunidades locais, referentes tecnológicos. Isso tem a ver com que vários de vocês que estão aqui certamente já têm algum tipo de participação ou já são referentes, ou talvez estão começando com esse papel. Trata-se de um vínculo com as comunidades locais para esse reconhecimento. E nós queremos dar apoio a vocês para que, em nível local, vocês sejam mais conhecidos e sejam pessoas as que outros possam ver como referentes a alguns aspectos. Em questões de infraestrutura, saber quais são as pessoas para consultar e que têm esse papel. Por outra parte, ajudar vocês também a construir uma marca pessoal. Isso tem a ver com a definição da sua identidade e destacar também as habilidades, conhecimentos e o que diferencia vocês de outras pessoas. Nós queremos dar apoio a isso e os embaixadores que fazem parte desse programa terão apoio para poder construir a sua marca pessoal. Isso será voltado ao resto da comunidade e assim poderão ter visibilidade e faces de identificar, porque se diferenciam de outros em alguns aspectos. Finalmente, um dos pontos que se definem como um objetivo é o estabelecimento de um laço sustentável entre os embaixadores e a LACNIC. Vocês verão que o programa tem um ano de duração e a ideia é que quem já tenha participado deste programa continue participando de outras instâncias da LACNIC, de outras convocatórias ou de outras oportunidades também de fazer parte da nossa organização. Assim, vocês podem ver mais ou menos um resumo do que nós temos como objetivo para este programa, mas eu quero aproveitar também para compartilhar algumas palavras do Oscar Robles, que é o diretor executivo da LACNIC. Ele irá comentar qual é a sua perspectiva sobre este programa. Então, vou deixar de compartilhar a minha tela e vamos ver o vídeo para escutar as palavras do Oscar. Muito obrigado. Muito obrigado por essa iniciativa. Eu fico muito contente de ter a chance de falar desse novo lançamento. Basicamente, precisamos da ajuda de vocês. Trata-se de temas que nós trabalhamos historicamente e precisamos de vocês para poder cumprir a nossa missão. Eu valorizo muito a riqueza da missão da LACNIC em relação a essa cooperação e colaboração de diferentes entidades, trabalhando sempre para o benefício da nossa comunidade e das redes que fazem parte da nossa comunidade. Portanto, agora, nós estamos buscando aquelas pessoas interessadas em nos apoiar no avanço da nossa missão e estamos trabalhando para eles. Estamos interessados em diferentes temas. Se vocês podem nos apoiar em algum desses temas, nós vamos dar uma retribuição com alguns benefícios e vamos comentar mais sobre isso agora nessa apresentação, mais em detalhes. Basicamente, o objetivo é que vocês possam desenvolver ou implementar alguns dos elementos de infraestrutura com os que nós já trabalhamos. Teremos mais detalhes, mas estamos falando de questões de DNS, resolução inversa ou reversa de DNS, plataformas de medição, coletores BGP, validadores de RPKI e IXP, promoção de atividade de pesquisa também. Se vocês não são necessariamente operadores de algum centro, por exemplo, de compótulos, não é necessário que vocês estejam ali perto do router, porque também há algumas iniciativas ou aspectos que podem dar o seu apoio para essa iniciativa. Portanto, agora eu passo a palavra de novo para vocês para compartilhar mais detalhes. Estaremos muito felizes de compartilhar o trabalho com vocês. Queremos muito fazer essa iniciativa de retribuir os seus esforços e é muito importante que vocês entendam que não se trata de uma iniciativa específica com um início e um fim. Na verdade, a ideia é identificar pessoas que estejam dispostas a dar apoio à missão da LACNIC e trabalhar com vocês de forma colaborativa através do tempo, através de diferentes iniciativas ou esforços e essa é apenas a porta de início para começar a trabalhar com alguns de vocês, para que vocês também possam ter mais divulgação através dos nossos eventos e diferentes outras instâncias que nós temos com a nossa comunidade. Agradeço muito pela sua atenção e tomara que recebamos muitas petições para participar dessa iniciativa. Bom, agradecemos ao Oscar pelas suas palavras. Isso que Oscar comentava é muito importante. Em várias ocasiões, ele se referiu a mim no vídeo e isso que ele estava comentando, como eu dizia, sobre essa ideia de atrair novas pessoas e de ajudar também a se posicionarem nas suas comunidades é algo que estávamos já mencionando. Mas, indo de forma concreta ao que nós estamos esperando, é o apoio que precisamos de vocês e quais são as atividades em que queremos receber o seu apoio. por que nós queremos implementar essa infraestrutura, nós aqui da LACNIC? Por que nós estamos implementando isso? Por uma parte, o nosso objetivo é reduzir a criticidade dos recursos fundamentais para o funcionamento da internet. Por exemplo, cópias raiz dos DNS, por exemplo, as áreas de DNS ou também cópias NKs de algumas questões importantes, como as zonas reversas de LACNIC e outras que são importantes para o funcionamento da internet. Assim, se nós temos tudo centralizado em alguns poucos servidores, isso se torna muito mais crítico. Se nós temos uma implementação e colocamos essas cópias NKs ou as cópias raiz, implementamos isso em diferentes áreas, diferentes países, esse recurso então já não é tão crítico. Se eles atacam os servidores com negação de serviço ou se esses servidores deixam de funcionar, haverá outros que irão substituir. Portanto, esse recurso que era um recurso crítico, agora já não é tão crítico assim. Esse é um dos pontos fundamentais. O outro ponto é melhorar a segurança e a estabilidade da rede. Logicamente, nós queremos que a nossa internet seja segura quando nós estamos nos conectando a um site, queremos que possamos evitar qualquer interferência, que ninguém veja o que nós estamos fazendo, que ninguém possa alterar os dados e também queremos que essa rede seja estável. Queremos que continue funcionando da forma que vem funcionando até agora, que continue crescendo e que possa melhorar. Para isso, nós precisamos implementar várias tecnologias como RPKI, por exemplo, ou IPV6, pois já vimos vários problemas que estão associados com a continuidade do uso de IPv4 e muitos de vocês certamente já experimentaram os problemas que existem em IPv4 hoje em dia, quando não há recursos suficientes e vocês precisam conseguir endereços de outros sites, há problemas de geolocalização, por exemplo, ou de blocos que foram usados por outras organizações e que talvez façam parte de listas negras ou listas pretas. Portanto, IPv6 é fundamental para que a rede possa continuar sendo segurança e estável. D-N-S-S-S-E-C é também outro aspecto importante sobre o porquê nós implementamos a infraestrutura. Também, na área de P mais D, estamos especialmente interessados em ter mais conhecimento sobre o comportamento da internet na região. Nesse sentido, implementamos coletores de rotas BGP, também fazemos medições ativas, pesquisas e trabalhamos na implementação das plataformas de medição. Nós queremos saber qual é o comportamento da internet e também como podemos comunicar isso para os operadores para que depois possam tomar decisões. Por exemplo, nós fizemos algumas medições de latência em alguns países e o resultado disso foi que, nesse país, os operadores se reuniram depois para avaliar os problemas existentes, eles conseguiram implementar mais ondas para que a medição fosse mais relevante e, assim, é possível fazer alguns ajustes. Por exemplo, vimos também que fizemos algumas medições sobre os servidores, os routers e podemos ver assim quais são as cópias que deveriam ter em cada país. Finalmente, também queremos fortalecer os operadores de rede e, quando falamos de operadores de rede, não estou falando apenas dos ISPs, também estou falando das universidades, dos governos, todos os operadores de redes, redes que têm sistemas autônomos, que têm os seus prefixos e que estão interconectados na internet. Portanto, queremos fortalecer essas capacidades promovendo a adopção de padrões e de melhores práticas. Assim, nós pretendemos ajudar os operadores de rede para que trabalhem na adopção dessas tecnologias. Então, concretamente, este programa de embaixadores, o que estamos promovendo? Para começar, a implementação de servidores Ncaste de DNS do LACNIC ou de zonas raiz do DNS, isso é muito importante para o funcionamento da internet. Então, nós trabalhamos na implementação desses servidores. O que precisamos de vocês? Não que façam a configuração de uma zona raiz do DNS nem o Ncaste. O que precisamos dos embaixadores é que façam as articulações com as comunidades locais para gerir a possibilidade de que o LACNIC ou algum operador de DNS ou de zonas raiz que possam instalar, que vocês consigam a possibilidade de instalar por meio de uma máquina virtual um servidor onde nós possamos instalar isto. Certamente não quer dizer que vocês vão instalar um servidor de DNS no seu escritório e o intuito é que isto se instale em redes relativamente grandes para favorecer um grande número de usuários. Por exemplo, uma rede em XP onde tem muitos sistemas conectados, um provedor grande de internet, uma rede grande com muitos usuários finais, aí é que faz sentido fazê-lo. Se for uma rede pequena e só vai favorecer uns poucos usuários, não porque é um investimento importante. Então, volto ao que eu falava, o que precisamos de vocês não é que vocês o façam, mas que nos ajudem a abrir as portas para colocá-lo. A mesma coisa com as plataformas de medição num conjunto de SNs. Acontece que com alguns dos projetos de pesquisa que temos, precisamos fazer medições ativas e a cobertura na região para essas medições é baixa. As plataformas de medição do Hype Atlas, por exemplo, que é que mais usamos. Então, podemos ter pelo menos umas quantas sondas em cada um dos sistemas, principais sistemas autônomos de um país ou de uma região ou colocar sondas onde não tinha. Isso seria muito útil. Então, mais uma vez, o que vocês precisam fazer? Não precisam instalar as sondas, o que precisamos é que convoquem os operadores, façam uma reunião onde nós possamos apresentar o assunto, fazer um webinar e que depois possamos fazer deployatones, que é o que Elisa faz, Elisa Peirano, que trabalha comigo. E aí, vocês têm nosso apoio também do Hype para fazer essas atividades. Mais uma vez, o que precisamos é que vocês abram as portas para nós para chegarmos nas organizações e comunidade local. Implementação de coletores BGP em pontos de troca de tráfego ou outras redes de interesse. Isso é importante que tenha uma grande quantidade de rotas para colocar o coletor BGP, mas no IXP, principalmente onde tem pontos de troca de tráfego, é importante que possamos chegar com coletores BGP porque essas informações não estão em outros lugares. temos muitos coletores de rotas globais, mas não sabemos o que acontece nos IXPs. E essas informações são muito úteis para essas pesquisas que queremos fazer e também porque estamos desenvolvendo ferramentas para os operadores onde eles poderão ver como estão sendo publicadas suas redes, coisas como, vamos dizer, o nível de prepending que se faz, a quantidade de prefixos e assim por diante. para isso também precisamos, mais uma vez, de suas gestões para que nós possamos chegar a colocar um coletor BGP. O trabalho de instalação do coletor, seu funcionamento, a manutenção do servidor é feito pelo LACNI, que é a área de pesquisa mais desenvolvimento, que é a nossa, é que faz isso, mas precisamos desse apoio na comunidade local. Também com a implementação de infraestrutura crítica como IPV6, validação de RIPKI, criação de ruas pelos operadores, adoção de DNS, DNSSEC, tudo isso nos interessa. Com certeza, não dá na mesma se vocês querem fazer um evento de assinatura de ruas com os operadores num país que já tem uma alta implementação do que num país que não tenha tanta implementação. então, se vocês estão num país que tem uma percentagem, vamos dizer, de 90% de implementação, talvez não seja tão interessante, mas se vocês estão numa região ou num país que ainda não implementou o IPV6, ali poderemos ajudar com essa implementação. Portanto, essas tecnologias, se vocês conseguirem organizar eventos ou estabelecer acordos com operadores, podemos estabelecer uma sessão de assinatura de ruas, de validação de RPKI e assim por diante. O fortalecimento de capacidades técnicas locais se refere a organizar workshops, tutoriais, reuniões e outras atividades locais das quais nós, como o LACNIC, possamos divulgar nossas mensagens estratégicas. Isso é também de interesse para nós e faz parte do programa. se vocês conseguirem gerar um âmbito para convocar diversas organizações e fazer um workshop técnico, nós poderemos fazer treinamentos, capacitações, tutoriais e apoiá-los. Finalmente, também promover atividades de pesquisa na região. Nós queremos que conheçam as atividades que estamos realizando e também queremos incentivá-los a complementá-las ou melhorá-las, essas pesquisas. Como parte do programa, essas são todas as atividades que procuramos que vocês nos ajudem a levar, a desenvolver. Quais são os benefícios para quem participa ou faz algumas dessas atividades que eu já referi? o programa, essa é a primeira edição do programa, neste ano vamos selecionar três profissionais, três pessoas interessadas em contribuir. E os benefícios incluídos são um espaço na agenda do evento anual de 2025, do evento anual do LACNIC. Gijama, sua comunicação caiu, pode voltar com esse slide, porque sua voz se cortou. Sim, eu só estava falando que vamos selecionar três pessoas neste ano, que é a primeira vez que fazemos isso, e que o conjunto de benefícios são um espaço no evento LACNIC 43, que vai ocorrer em 2025, esse espaço na Ángela, onde poderão apresentar o programa, o que fizeram, suas atividades, vamos gerir o pagamento de hospedagem, viagem e ajuda de custo para participar do evento, trabalhar no que eu falei antes, no desenvolvimento de uma marca pessoal para os embaixadores, a personal brand, como se diz em inglês, e poder destacar os pontos nos quais se destacam, se distinguem de outras pessoas, diferenciam de outras pessoas, seus pontos onde mais bem se desempenham, e poderem se posicionar nas suas comunidades e no âmbito regional, visibilidade no trabalho realizado com o embaixador a partir dos canais institucionais do LACNIC, isso é importante também, porque começamos pensando também em novos colaboradores que não são conhecidos no âmbito da região, nós queremos ser pessoas novas que comecem a ser visibilizadas, e por isso gostaríamos que participassem do nosso blog, entrevistas, e mais. Outro dos benefícios é que poderão contar com até dois mil dólares de fundos para a contratação de algumas tarefas ao longo deste ano de trabalho. Isto, eu imagino que poderia servir para contratar desenvolvimento de software, medições, alguma coisa que vocês tenham vontade de desenvolver, e que talvez o embaixador não pode fazê-lo por sua conta, mas se tiver alguém que possa fazê-lo, pode subcontratá-lo, ou poderia ser para organizar um evento, pagar uma sala, ou alguma, assim, comidas, quando fazemos um workshop técnico, temos até dois mil dólares de fundos, e quando vocês apresentam isso no plano de trabalho, vocês têm que colocar o orçamento, isso deve, precisa ser aprovado na apresentação do plano de trabalho, também damos acesso gratuito a dois dos cursos avançados do campus do LACNIC, e tudo isso, a área de pesquisa mais desenvolvimento estará acompanhando vocês. Isso é importante para que saibam que não ficarão sozinhos, tem muitas coisas muito técnicas que vocês não precisam estar tão envolvidos tecnicamente, para isso nós estamos apoiando, vamos capacitá-los no que vocês precisarem, mas nós somos os que vamos fazer as configurações, instalações, e assim por diante. mais em concreto, sobre como se candidatar, e questões mais formais do programa, por um lado, quais os compromissos que vocês assumem quando se candidatam? Nós falamos que a duração é de um ano, o que terão que fazer ao longo desse ano é participar das reuniões gerais e capacitações organizadas pelo LACNIC no âmbito do programa, participação no mínimo em três reuniões de acompanhamento com a nossa área de pesquisa mais desenvolvimento, apresentação de resultados intermediários do trabalho, cada uma das sessões de acompanhamento, isso seria mais ou menos em setembro, dezembro e março, para verificar seus avanços e ver os resultados, e depois apresentar os resultados finais do trabalho, por escrito de forma publicável antes do evento de maio de 2025, seria mais ou menos abril de 2025. Como podem se candidatar? Vocês precisam mandar uma proposta de plano de trabalho que dure um ano de junho de 2024 até junho de 2025, formalmente o ano de trabalho começa em junho, e aí vocês precisam detalhar as atividades que se param organizar ao longo da vigência do programa. Enquanto o programa estiver em vigor, encaminhem em formato PDF para o endereço embajadores arroba lagnique.net, depois vou lhes mostrar os esquemas do formato das atividades. É importante saber que o programa está voltado para pessoas e não entidades, para pessoas físicas e não pessoas jurídicas. não está voltado para organizações, mas para pessoas. Os candidatos precisam morar e desenvolver atividades nos territórios que fazem parte da área de cobertura do Lagnique. e eu queria mostrar para vocês, vou deixar para depois, queria lhes mostrar o formato de como fazem a candidatura, como se candidata. esse é o calendário, isso é mais formal, vocês poderão visualizá-lo no site, o que é importante é que as candidaturas vão ser recebidas até 15 de abril deste ano, depois de 15 de abril a 15 de maio vamos avaliar as candidaturas e em 17 de maio vamos fazer o anúncio dos candidatos selecionados, pelo menos isso é o que prevêmos. O período de trabalho inicia em 1º de junho de 2024 e conclui em 1º de junho de 2025 e inclui a participação no evento do próximo ano do Lagnique. critérios de seleção a seleção vai se realizar com base nos planos apresentados levando em conta a quantidade de atividades propostas tivemos um problema de conexão vamos esperar um pouquinho até que o Tito volte a se conectar Tito o apelido do Guilherme desculpem acontece quando temos webinars ao vivo bom o Guilherme caiu vamos tentar vamos agradecer que aguardem alguns minutos o Tito voltou aqui esperamos que você possa compartilhar a tela com sua apresentação sim só um pouquinho aqui eu estou já voltando por onde quedamos Sandra onde foi que ficamos Sandra foi muito que a gente perdeu era no slide de critérios de seleção aí onde você ficou o que eu falava sobre os critérios de seleção é que os trabalhos apresentados quantas mais atividades proponham é melhor se você se propõe por exemplo instalar um route server onde já tem muitos talvez não seja tão interessante mas se quiserem por um país que não tem isso sim nos interessa ou que não tem alguma letra ou implementar RPKI ou IPV6 em países ou regiões que não tem tanto também as atividades como falei são ao longo do ano vamos ver quantas vamos poder fazer esse é outro critério poder desenvolver um plano de trabalho no plano no período que está em vigor depois também são importantes os antecedentes dos candidatos os recursos que eles têm que vocês coloquem isso na inscrição no currículo e também na descrição das atividades que querem propor que saibam como vão fazer porque vocês falam por exemplo vou implementar RPKI em todos os operadores do meu país então como é que vão fazer para convocá-los vocês têm alguma conexão sobre como conseguem fazer um workshop para convocar todos os operadores talvez vocês falem eu participo do XP eu conheço então tudo isso a gente precisa saber e isso vai estar ligado com a capacidade de articulação a seleção será realizada pela área de P mais D como eu disse e vamos escolher três embaixadores nesse período o que nós esperamos desses embaixadores que gerem um plano de trabalho em que tenham um acompanhamento da LECNIC e P mais D que articulem as suas comunidades para dispor de recursos e implementar as suas atividades LECNIC irá apoiar na instalação e implementação configuração e treinamento e também não é necessário que vocês configurem nada eu repito mais uma vez não precisam ficar assustados porque há vários temas técnicos não é necessário se assustar com isso nós vamos configurar os servidores e se vocês tem também que fazer algum tipo de treinamento ou capacitação podem entrar em contato conosco e nós podemos ajudar na montagem da agenda ou na apresentação dos temas podem contratar apoio para realizar algumas tarefas como o que dizemos anteriormente e a coisa que nós esperamos para o futuro é que vocês acompanhem o LECNIC uma vez de terminar o programa então basicamente isso é tudo que eu tenho para comentar antes eu vou mostrar como seria esse formato por favor Sandra você pode me confirmar se vocês estão vendo o site sim podemos ver a sua tela bom aqui vocês podem ver que temos embajadores P mais D a convocatória aqui no final está tudo que eu já mencionei vocês podem ler e aqui no final vocês tem como se candidatar que é o mesmo que eu já mostrei para vocês e aqui temos um formulário de exemplo aqui no final temos o contato para entrar em contato conosco e todos os dados para a sua postulação vocês tem que enviar em formato de pdf o plano de trabalho da forma descrita anteriormente e o currículo vital se vê atualizado destacando como vocês pretendem implementar o plano de trabalho e que apoio vocês podem receber da comunidade local e aqui temos o formato do plano de trabalho o que vocês precisam fazer é logicamente colocar os seus dados e desenvolver o plano de atividades se trata de escrever cada atividade a descrição o objetivo da atividade o resultado esperado e isso que é muito importante detalhar com que recursos tem para levar à frente o programa proposto e a capacidade de articular com as suas comunidades locais as ações necessárias nós vamos avaliar isso porque justamente é uma forma de medir se será possível de fazer depois temos o cronograma das atividades e o orçamento que vocês pedem para a LACNIC lembrem-se que são dois mil dólares no máximo para cada embaixador então aqui vocês podem colocar a atividade que vocês mencionaram antes cada uma das atividades vamos supor que vocês apresentam seis ou sete atividades ao longo do ano pode ser por exemplo oficina de RPKI com operadores da região por exemplo para essa atividade eu preciso comprar café e algo para um café da manhã então vocês colocam ali um montante uma outra atividade por exemplo instalamos um root server e ondas de medição e queremos medir agora como isso mudou queremos fazer um antes e um depois essa pode ser uma atividade de pesquisa e aqui no orçamento vocês podem solicitar o pagamento para um programador para fazer as medições por exemplo se vocês não sabem como fazê-lo enfim este é o formato está disponível no nosso site e a ideia é que vocês possam reproduzir isso todas as vezes que seja necessário com cada uma das atividades e possam também detalhar aqui o cronograma e o orçamento solicitado bom isso era o que eu tinha para compartilhar com vocês como eu disse estamos à espera de receber o seu apoio nesse sentido podem enviar todas as suas perguntas ou consultas para mim diretamente tem esse endereço de e-mail o prazo de encerramento é dia 15 de abril vamos passar agora para as perguntas sim temos algumas perguntas e eu queria mencionar que eu compartilhei aqui no chat do Zoom o link para as informações do programa tudo isso que você compartilhou está disponível nesse link do chat temos perguntas sim você quer ler ou quer que eu compartilhe com você ok eu vou ler tenho três perguntas aqui é isso sim correto bom a primeira pergunta é do Andrés Alberto Cortes e disse o seguinte como nós podemos saber o nível da implementação das infraestruturas propostas nos nossos países eu sou da Costa Rica muito bem proximamente iremos lançar uma nota com um relatório para cada país Elisa Peirana está trabalhando nisso eu acredito que ela deve estar conectada aqui mas não é panelista então não poderá falar mas vamos lançar um site com essas informações justamente essas tecnologias implementadas com um detalhe para cada país o que podemos fazer é se você me enviar um e-mail eu compartilho o link com você porque eu não acredito que eu possa procurar agora de qualquer forma no site da LACNIC há diferentes medições dessas tecnologias e o que nós fizemos agora foi unificar temos IPv6 temos BGP temos ondas e várias outras questões então isso está disponível no site bom Elisa acabou de compartilhar comigo o link obrigado Elisa ainda não foi publicado mas vamos fazer essa primícia aqui muito bem não lançamos ainda é uma primícia eu vou compartilhar mais uma vez porque você compartilhou apenas com os panelistas agora eu compartilho com todos perfeito obrigado Sandra bom como eu dizia esse relatório tem várias medições tudo isso que eu comentei e o único que falta ali é RPKI mas vocês também podem encontrar no site da LACNIC de qualquer forma se vocês têm alguma dúvida podem enviar um e-mail para mim guichermo arroba lacnic ponto net estava ali no primeiro slide então quando vocês vejam a apresentação poderão ter o meu e-mail também vamos com uma outra pergunta é do Gerardo Huerta olá a todos nas propostas de atividades que pretendemos realizar no período é possível contar com dois mil dólares para essas atividades isso dois mil dólares é o total por cada embaixador por um período de um ano se você tem cinco atividades você pode utilizar esses dois mil dólares para essas cinco atividades você pode usar dois mil em uma atividade você não tem mais nada para as restantes ou você pode usar mil para duas e depois você não tem para as outras ou você divide nas cinco atividades isso depende de você mas o que é importante é que você possa justificar para que você irá utilizar esse dinheiro e que corresponda com essa atividade como eu disse se vocês serão por exemplo uma oficina com operadores se vocês querem fazer algum tipo de treinamento às vezes é requerido um aluguel de uma sala ou talvez vocês conseguem uma sala mas vocês querem ter alguma forma de reter os operadores ter uma pausa para café ou algo do tipo então podem utilizar o orçamento nesse sentido bom temos uma pergunta do Raimi Citerio é possível propor duas áreas de trabalho e que uma dessas áreas seja parte de um grupo de trabalho de LACNOG bom eu não entendi muito bem a pergunta mas não tem problema nenhum que façam parte de um grupo de trabalho de LACNOG muitos dos seus colaboradores são membros de um grupo de trabalho de LACNOG e eu de fato faço parte do grupo de trabalho de treinamento e de roteamento portanto não há problema nenhum se você quer aprofundar ou fazer a pergunta mais específica fique à vontade temos Luiz Iturbide bom dia LACNIC eu trabalho em um SP grande do México estou começando com os ROAS e contribuindo com os RPKIs da organização para a qual trabalho as atividades devem estar vinculadas com a empresa na qual eu trabalho bom você poderia apresentar um plano e pode ser exatamente isso que você está fazendo uma implementação nesse ISP mas se for apenas nesse temos que avaliar como eu disse antes se for um SP grande pode fazer sentido e pode ser algo interessante mas temos que avaliar outras questões se for unicamente isso então provavelmente haverá outras propostas que tenham uma maior abrangência mas pode ser sim e você pode incluir isso como uma atividade dentro do plano de trabalho a mesma coisa se nesse ISP há digamos uma implementação de ondas e o objetivo é que você tenha como objetivo uma comunidade maior então se você tem isso no seu ISP talvez uma reunião com outros ISPs da área em que você possa explicar porque foi bom a implementação de RPKI nesse ISP e assim por diante portanto pode haver uma implementação de ondas de forma conjunta na região e tudo mais mas é possível sim bom temos uma pergunta do José Augusto após a instalação de um K-RUT qual é o seguinte passo promover o uso deste DNS na zona ou é de forma automática bom eu não sei onde você fez a instalação mas é automático a ideia é que esses servidores raiz estejam em diferentes zonas e é porque o DNS na verdade utiliza esses servidores raiz e tem uma rotação cada implementação tem a sua forma de rotação entre os servidores portanto como você já tem um K-RUT você está fazendo com que as consultas sejam dirigidas de forma direta mas isso é algo automático temos mais uma pergunta que é do Andrés Alberto Cortes Fuentes um projeto de transição de IPv4 e IPv6 implementação do sistema autônomo cumprindo com boas práticas de manors por parte de um governo local um município que atualmente está sendo executado seria válido fazer essa proposta para oficialização com o programa e apresentar isso como um caso de sucesso em 2025 sim com certeza é válido se já está em implementação é algo que você pode apresentar com certeza bom principalmente considerando que cumpre com manors você terá que incluir várias dessas questões que nós já mencionamos sem dúvida alguma tudo o que vocês estão fazendo nos seus trabalhos faz parte disso o que nós queremos é que vocês possam fazer uma implementação ou uma coordenação com outras organizações da região para que tenham algumas outras questões semelhantes e que não seja apenas um único sistema autônomo mas que vocês possam chegar também ou que nós possamos chegar a mais sistemas autônomos assim teremos a capacidade de articular com outras organizações da região um caso claro são as oficinas de treinamento se vocês estão trabalhando em um ESP ou em uma organização por exemplo uma rede universitária em uma rede de um governo vocês têm a capacidade de falar com outros operadores de outros sistemas autônomos e ter um acordo por exemplo para a organização de uma oficina por exemplo para ter um treinamento de RPKI e vamos pedir para a LACNIC que dê apoio nesse sentido então é uma atividade relevante para este plano por exemplo porque abrange mais de um sistema autônomo de fato vários depois também temos que considerar por exemplo isso que Elisa precisa para este relatório para o país que eu compartilhei antes são diferentes atividades que são interessantes o nome TC 3002 é ciberseguridade informática vamos saber quanto é viável propor um plano de trabalho especificamente para o México pois não tenho conhecimento de que tanto tenham implementado pelo LACNIC se você quiser pode me escrever um pouco mais para que eu possa saber o que você pensou e aí eu posso ajudá-lo para ver o que é mais interessante o que está não está tão implementado mas mais uma vez tem muitas das tecnologias das que estamos falando vocês podem encontrá-las no site do LACNIC podem me perguntar para consultar mas nesse relatório por país que fizemos temos encontrado a implementação de PVCs Road Servers ou servidores raiz como está a conectividade BGP e assim por diante se não encontrarem podem entrar em contato comigo fazendo a pergunta mas ali poderão encontrá-lo uma coisa que sempre falta a implementação de sondas para medições se vocês organizarem deployatórios nós poderemos ajudá-los com isso não sei se alguém tem mais alguma pergunta por enquanto não estou vendo mais não por enquanto não temos mais perguntas também estou compartilhando o e-mail de Elisa para que possam falar com ela também se precisarem beleza bom eu não tenho muito mais para explicar gostaria de agradecer a todos por sua presença nesta sessão quantos participantes houve mais de 40 conectados sim muito bom que tenham se interessado nisso quero lhes agradecer incentivá-los a participar e vejam as condições no site podem nos mandar perguntas verifiquem a apresentação o vídeo vai ficar online e fizemos um sobre infraestrutura isso é o mais focado na infraestrutura faz alguns dias que também poderão encontrá-lo no site onde são descritas as iniciativas de infraestrutura do que se trata e mais a intenção é se vocês têm dúvidas possam entrar em contato podem escrever o endereço embarradores arroba lagniki.net ou a mim ou Elisa e agradeço mais uma vez e quero encorajá-los para participarem comecem a pensar nesses planos de trabalho talvez não vão se candidatar neste ano mas no próximo mas talvez que comecem a pensar em como podem aproveitar esta iniciativa e onde vocês estariam interessados de trabalhar e que isto seja útil como uma porta de acesso para ter mais contato com o lagniki e para se destacar mais nas suas comunidades regionais e serem mais conhecidos na região bom era tudo e muito obrigado a todos e uma boa tarde